Encontrado morto em Moscovo, a sua mulher de 47 anos e a sua filha de Trouxe também foram encontrados mortos com ferimentos de disparo. Encontrados por Anastasia, filha mais velha de 26 anos, ser um banqueiro multimilionário russo e importante aliado Putin, antigo vice-presidente do Gazprom Bank, o terceiro maior banco da Rússia e um dos principais meios de pagamento pelo gás e petróleo russo.